Olá, amigos do canal Monarquia Livre, dia 8 de dezembro. O príncipe Luiz Felipe estará presente na primeira cúpula conservadora das Américas. Vamos ver o que ele tem a dizer deste grande evento. Olá, amigos. Esse dia 8 de dezembro eu estarei na primeira cúpula conservadora das Américas. Vai estar reunindo políticos da região, também do Brasil, filósofos, pensadores, pessoas vinculadas ao setor da economia, vários setores da economia, para pensar um Brasil com essa nova onda conservadora que surge, não só no Brasil, mas também nas Américas. E acho que é muito importante esse evento para pontuar alguns dos pensamentos, registrar quem é que participa e o que pensam essas pessoas que participam. e espero que seja uma primeira versão. Conto com alguns de vocês lá. O link que tem todas as direções de como chegar lá até o dia 8 de dezembro está aqui na descrição.